Após três dias de busca, foi encontrado na tarde desta terça-feira o corpo de Maria Gessé, que estava desaparecida desde o último domingo. Maria estava com outras sete pessoas em um riacho em Paranavaí, no noroeste do estado, quando uma tromba d'água acabou carregando eles rio abaixo. Cinco pessoas conseguiram sair da água, mas Pedro Henrique, de 17 anos, Letícia Silva, de 15, e Cauane Duarte, também de 17 anos, não conseguiram e morreram no local. Logo após a tragédia, uma força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros de Paranavaí, utilizando cachorros especializados nas buscas para tentar localizá-la. O corpo foi encontrado no final de uma propriedade rural às margens do rio Paranavaí. Pescadores que estavam no local avistaram o corpo banhando e acionaram o corpo de bombeiros. Nós estávamos descendo no rio para baixo, nós fomos indo, fomos indo, pescando, aí quando nós chegamos mais lá embaixo, nós estávamos pescando assim, aí eu ei do lado e vi o corpo da mulher. Aí eu fui lá para dar uma ligada para o bombeiro, só que aí não estava pegando torre lá embaixo, eu subi para a ponte, aí quando nós chegamos na ponte, o bombeiro até encostou, aí nós fomos para o bombeiro. A gente foi iniciar as buscas no período da tarde, e chegando ao local de partida, dando continuidade ao trabalho aqui da manhã, a gente se deparou com uma equipe de pescadores, dois pescadores que informaram que possivelmente tinham avistado o corpo rio abaixo. E o local é um local de difícil acesso? O Corpo de Bombeiros teve muita dificuldade para chegar até lá? Sim, foi um local de difícil acesso, a gente teve uma certa dificuldade de chegar até o local, devido a ser um local de rios com muito entulho estreito, né, e uma mata bem fechada, e a gente teve que fazer o acesso pela mata. Qual a distância que o corpo percorreu, desde onde houve ali o sumiço dela, até onde foi encontrado? Desde o marco zero, ali o ponto inicial do incidente, até o local que o corpo foi encontrado, aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros.